Vamos orar, vamos juntos uns orar pelos outros para que Jesus também continue salvando crianças aqui bem como lá onde você está adorando a Deus e essa equipe é a equipe que trabalhou de forma incansável para que essa programação se realizasse hoje Deus muito abençoe a esta equipe se alguém falar que eu estou puxando sardinha para lá das velas diga que é verdade Deus abençoe grandemente Cristo, aqui ó, tem um clamor de socorro ore para que Deus envie coordenadores amantes de crianças que amam trabalhar com crianças para que possa dar prosseguimento neste trabalho junto de nós como Deus é bom e Ele me deu um dom exclusivo em particular mas ninguém luta, isso sou eu de dar trabalho para os outros vocês agora são seguranças e eu preciso que vocês busquem a Tia Fabi para pregar a palavra de Deus não deixe ninguém mexer com ela no caminho guarde ela, vocês são seguranças dela Tia Fabi vai estar pregando a palavra do Senhor nessa hora e você me atende porque a bênção que você precisa Jesus pode agora no momento da palavra falar ao seu coração Jesus pode agora elevar a sua força porque você é um soldado no exército de Cristo Deus abençoe a todos quantos podem dizer Aleluia! Aleluia! Tia! Tia!